Vamos cancelar essa urna aí, gente. Vai ficar assim, não. Vai ficar essa porra assim, não. Ó, a senhora aqui acabou de sair, não conseguiu votar, senhora. Não, não, não quer, não, ninguém, mas a polícia tá aqui, vamos acabar essa palhaçada. Não, então tem que trocar essa porra de essa urna aí. Aí, gente, aqui, ó. Aqui, ó. Mais uma palhaçada aqui é comigo, agora. Você conseguiu votar? Claro que não. O que que é isso? Ou cansa, ou põe outra urna aí, ou vai dar ruim isso daqui. Vai, que nós vamos chamar a polícia. A polícia já tá aqui, ou só tá o papo capeta aqui. Não vai ficar assim, não. O que é isso? Se vocês não têm competência pra resolver, chama alguém que tem, porque isso não vai ficar assim, não. Olha o tamanho da fila, gente, aqui, ó. Sendo roubado aqui, o pai sendo roubado. Essas urnas malditas. Sessão 50, zona 320, São Paulo. Sessão 50, zona 320, São Paulo. Eu tô votando aqui e ninguém tá conseguindo votar no presidente. Urna com possibilidade de fraude aqui. Isso é fraude. Fazer o quê? Ó, a senhora não conseguiu votar, a outra também não. Um monte de gente aqui reclamando que não consegue votar pra presidente. Polícia na sala e ninguém toma uma providência. É verdade, tá acontecendo comigo, galera. O pessoal aí tá, na verdade, o pessoal vai votar aqui, já teve outros que não conseguiram. Noi. Obrigado.